E antes de começar, eu queria te dar os parabéns pela sua posição no ranking dos políticos. Então você tem, desde o começo do seu mandato, figurado entre os 10 primeiros top 10 do nosso ranking, desde o começo. O primeiro que eu queria saber é se você sabe exatamente quais são os critérios, mais ou menos, quais são os critérios que o ranking usa para avaliar os deputados e senadores e por que você está tão bem colocado. Sei, claro, acompanho o ranking. Assiduidade, que é o mínimo, obrigação do deputado de marcar presença nas sessões, mas tem gente que nem isso faz, nem aparecer nas votações. Em relação a privilégios também, sobre o uso da cota parlamentar, auxílio-moradia, apartamento funcional, tudo que eu neguei, por isso a boa pontuação ali também na recusa dos privilégios. Também a questão da votação, eu sei que vocês mantêm um conselho para definir o posicionamento do ranking em cada votação e eu também tenho votado alinhado com o interesse de descentralização do poder de Brasília, passar mais orçamento para os estados e municípios, descentrar mesmo a atividade legislativa no cidadão, que tem impacto positivo na ponta. E também, claro, por último, mas não menos importante, processos judiciais. E nesse aspecto também não tenho nenhum problema, nenhum processo, nenhuma condenação, sorréu em nada. O máximo que eu respondo, mas isso não entra com critério no ranking, é crime contra a honra, que é calúnia, injura, difamação, coisa de opinião, mas isso faz parte do jogo. Enfim, são critérios com os quais eu concordo plenamente e aproveito a oportunidade até para parabenizar todos vocês do ranking aí pelo trabalho. Legal, obrigada. Fez a lição de casa, tá manjando aí sobre ranking dos políticos. Muito bom. Então vamos lá, Kim, vamos entrar no tema mais apimentado aí que o pessoal tá querendo ouvir. E você soltou um vídeo recentemente afirmando que, a partir de agora, a sua pauta principal aí, como deputado federal, passa a ser o impeachment do presidente Bolsonaro, né? Então, de acordo com a Constituição, precisa ter um crime de responsabilidade para levar esse processo adiante. Então, o pessoal quer saber, houve crime? Existe base legal para o impeachment? Existe. Como você bem colocou, para o presidente da República, no sistema presidencialista, cair, sofrer um processo de impeachment pelo Parlamento, precisa ter um crime de responsabilidade, que são aqueles regulamentados pela Lei nº 1079, né? A mesma lei que regulamentou o impeachment do Collor e da Dilma, e também com a jurisprudência renovada aí, o Supremo beneficiou a Dilma no impeachment dela, passando uma votação de admissibilidade para o Senado, e o eventual impeachment do Bolsonaro também teria uma votação de admissibilidade do Senado. Então, hoje, o processo de impeachment tem essas duas regulamentações. Mas, primeiro, a previsão constitucional ilegal da Lei nº 1079, e segundo, a jurisprudência do Supremo, que prevê o novo rito de impeachment desde o processo que aconteceu contra a Dilma. Vários crimes de responsabilidade, acho que podem ser colocados ali numa denúncia contra o presidente. Alguns deles já foram objeto do nosso pedido de impeachment, que a gente protocolou em março do ano passado, mas novos foram cometidos desde então. Então, acho que aqui seria bom para a gente elucidar e esclarecer todos os crimes de responsabilidade, pelo menos os principais, os mais graves, que foram cometidos até esse dia 20 de 1 de 2021, porque a gente sabe que o presidente, com a sua atitude, continua cometendo crimes. Mas vamos lá para o primeiro deles. Houve uma compra de cloroquina superfaturada. Às vezes o pessoal acha que é piada, acha graça disso, mas o fato é que o presidente da República desrespeitou a Lei 8666, que é a lei que trata do processo de licitação, adquiriu sem fazer a licitação esse insumo, sem a justificativa necessária, todo o ato administrativo precisa ser justificado. E a justificação do ato administrativo vincula o presidente da República. Então, se ele diz que comprou cloroquina porque tem uma comprovação de que o uso de cloroquina preventivamente ajuda a prevenir ou diminuir o número de mortes por coronavírus, ele precisa colocar isso na justificação. E caso aquilo seja falso, caso aquilo não se demonstre verdadeiro, ele pode ser responsabilizado por isso. Todo ato administrativo vincula o gestor público que edita, que solta, que publica esse ato administrativo. Então, antes de qualquer coisa, no desrespeito à lei de licitações, compra de cloroquina com sobrepeso de 167%, ou seja, mais do que o dobro daquilo que efetivamente valia essa cloroquina, que vai acabar vencendo nas prateleiras de postos de saúde e de hospitais. Você teve também o custo de distribuição desse medicamento para os estados e para os municípios, que não vão conseguir utilizar porque a gente não tem casos de malária no país inteiro suficientes para utilizar esse estoque. Então, uma das previsões da Lei 1079, que regulamenta o impeachment, é justamente qualquer ato que atente contra a probidade da administração. Probidade da administração são aqueles atos que atentam contra princípios do direito administrativo. Então, a publicidade, se o presidente da República faz algum ato sem divulgar no diário oficial, é crime de responsabilidade. A eficiência, se o presidente da República adquire algo por um preço maior do que deveria, também é crime de responsabilidade, que é o caso da cloroquina. A probidade, se existe algum tipo de negociata, se ele recebe por fora para adquirir esse medicamento, a gente não tem provas disso. Mas, se fosse o caso, também seria crime de responsabilidade. Enfim, são basicamente esses os princípios de direito administrativo que, caso sejam violados, configuram crime de responsabilidade. A gente teve também outro crime, que é a interferência na ABIN. O uso da nossa CIA brasileira, nossa agência de inteligência, que deveria ser utilizada para combater o crime organizado dentro do Brasil e para nos fornecer inteligência e relatórios sobre a situação política e econômica de outros países, foi utilizado para advogar para o filho do presidente da República. A ABIN, comandada pelo Alexandre Ramagem, fez relatórios, e isso já comprovado, com a chancela da ABIN. Inclusive, isso deve ser objeto de CPI aqui dentro do parlamento, mas, para mim, está muito claro. Você já tem a prova cabal, que é o relatório que foi encaminhado pela defesa e foi utilizado na defesa também. Quando você para para ler os autos do processo do Flávio Bolsonaro, que não corre em sigilo, então, qualquer um pode entrar e acessar, você vê que o relatório da ABIN foi utilizado na sua defesa e isso também configura atentado contra a probidade da administração. Um ente público não pode utilizar servidores públicos da ABIN para fazer advocacia privada para um senador da República. Mais do que isso, você teve essa interferência direta na ABIN, mas essa interferência só existiu porque você teve um crime anterior, que foi uma tentativa de interferência na Polícia Federal. O Alexandre Ramagem, para quem não lembra, seria nomeado inicialmente para a diretoria-geral da Polícia Federal. E só não conseguiu assumir porque você teve um pedido de liminar que foi atendido pelo Judiciário que colocava que ele era parcial, que ele era uma pessoa ligada ao Presidente da República, que seria utilizada para blindar os filhos do Presidente contra as investigações que os filhos estavam sofrendo. Então, primeiro, você teve essa tentativa de interferência na Polícia Federal, que só não foi bem sucedida por causa de uma interferência do Judiciário. Depois, você teve esse mesmo nome sendo indicado para a ABIN para fazer exatamente o que ele tinha sido nomeado para fazer na Polícia Federal, que é produzir defesa e relatórios para o senador Flávio Bolsonaro. Esses argumentos todos vocês vão incluir no protocolo porque era um antigo, então vocês vão fazer um complemento dos nossos argumentos. Exatamente. É um aditamento que você faz no pedido, que com o mesmo pedido você consegue incluir novos argumentos, fatos novos ou provas novas, como é o caso ali da interferência da Polícia Federal. Nós já havíamos entrado na época, mas agora, com a comprovação do relatório da ABIN, ganha provas mais robustas. Então, a gente pretende fazer isso, sim. Mas não são só esses os novos crimes de responsabilidade. Você também teve a concessão de renúncia fiscal sem previsão legal. Um dos crimes de responsabilidade é crime contra a lei orçamentária. O Presidente da República não pode abrir mão de receita ou criar despesa sem previsão legal, sem ter aprovado antes pelo Congresso Nacional, na sessão conjunta que a gente faz aqui com os deputados e com os senadores. E o Presidente da República concedeu renúncia fiscal, concedeu subsídios tributários sem previsão orçamentária no orçamento de 2020. E isso foi reconhecido pelo Tribunal de Contas da União. As contas do Presidente foram aprovadas com ressalvas e as ressalvas foram... Esses benefícios tributários ilegais também configuram crime de responsabilidade porque não foram aprovados previamente pelo Congresso Nacional. O Presidente da República não pode conceder renúncia tributária sem passar pela aprovação do Congresso Nacional e foi exatamente isso que ele fez. Então, esse é mais um crime de responsabilidade que tem uma previsão específica na Lei nº 1079 que é você atentar contra a lei de diretrizes orçamentárias e contra a lei orçamentária anual que a gente aprova todos os anos. Antes da vacina ficar pronta, dos estudos da vacina ficarem prontos, o governo federal já sabia que precisaria de seringas, agulhas e da própria vacina para promover uma campanha nacional de imunização. O governo não fez isso. E uma das modalidades do crime de responsabilidade é a modalidade culposa. Quando você não tem a intenção, mas quando você age... Quando você é incompetente, basicamente. Que é quando você age com negligência, imperícia ou imprudência. Que é exatamente o que houve em relação ao governo federal ao não adquirir as agulhas, as seringas e a própria vacina previamente, seis meses antes, já sabendo que você teria acesso à vacina e que você precisaria desses insumos para fazer uma campanha nacional. Os dois únicos estados que se programaram para ter agulhas e seringas para a campanha de vacinação foi Minas Gerais e São Paulo. E aí a gente entra em outro crime de responsabilidade que é requisitar um bem de outro ente da federação. O poder público, o Estado, só pode requisitar bens da iniciativa privada indenizando quando ele requisita bens. Então tem um estado de emergência, por exemplo, lá em Manaus. E eu preciso de cilindros de oxigênio de uma empresa de eventos que utiliza aquele oxigênio para, sei lá, inflar balão. Eu faço essa requisição para atender os hospitais, indenizo a empresa e está tudo certo dentro da lei. O que não pode é um ente da federação fazer isso com o outro. Então a União não pode fazer isso com o município. Se tem um bem que o município adquiriu, a União não pode exigir. Se tem um bem que o Estado adquiriu, a União não pode exigir. Se tem um bem que a União adquiriu, o Estado não pode exigir. A mesma coisa para o município. Um ente não pode requisitar. O Estado de São Paulo poderia ter negado o pedido legalmente? O Estado de São Paulo poderia ter negado. Não vou liberar as vacinas para o resto do Brasil. Então, o primeiro ponto, vou chegar lá. O primeiro ponto é agulha e seringa. O Estado de São Paulo se negou, com base nessa previsão legal, a entregar agulha e seringa. E o governo Bolsonaro entrou no judiciário contra o Estado de São Paulo para tentar confiscar as agulhas e seringas do Estado de São Paulo financiadas com o dinheiro do pagador de impostos paulista. E o judiciário deu exatamente essa resposta. Um ente da federação não pode requisitar bem de outro ente. E ainda deu uma bronca na decisão para a União, que o Estado de São Paulo não poderia pagar pela incompetência e pela falta de planejamento do governo federal. Então, o primeiro crime de responsabilidade é tentar requisitar um bem de outro ente da federação. E o segundo entra justamente na vacina. Porque o que aconteceu? Você teve a produção de 7 milhões de doses da Coronavac no Estado de São Paulo e o Instituto Butantan não produz apenas para o Estado de São Paulo, ele produz para o Brasil inteiro. E essas 7 milhões de doses estavam previstas para o Brasil inteiro. Então, o que aconteceu? O governo federal disse me passa as 7 milhões de doses, manda as 7 milhões de doses para a Brasília. O que o Instituto Butantan respondeu? Olha, o nosso procedimento padrão, que é feito desde a fundação do Instituto Butantan, então todas as vacinas são feitas assim, rubéola, sarampo, da gripe suína, que foi desenvolvida também pelo Butantan, funciona da seguinte maneira. O Instituto Butantan recebe do Ministério da Saúde qual é o planejamento do Plano Nacional de Imunização para aquela doença. Depois de receber esse planejamento, o Instituto repassa para a Brasília todas as doses do resto do país e fica com as doses de São Paulo. Fica com 25%, porque 25% é basicamente a proporção da população que mora no estado de São Paulo. O Instituto Butantan, então, através do seu diretor de umas covas, deu essa resposta e o governo federal respondeu o seguinte, o Ministério da Saúde respondeu o seguinte, não, eu não quero que você fique com as 25% de vacinas para o estado de São Paulo, eu quero que você mande todas as 7 milhões de doses, depois o que for do estado de São Paulo a gente manda de volta, o que não faz sentido nenhum. Se você vai ter toda a logística de transportar a vacina para Brasília, já fica em São Paulo, que vai ser de São Paulo para não ter que fazer duas viagens à toa. Então, em resposta, o Instituto Butantan negou, falou, então eu não vou te entregar as doses e vou entregar direto para os estados aquilo que é dos estados, que é 75% das vacinas produzidas pelo Instituto Butantan. Mais uma vez, incorre nesse mesmo artigo da Lei 1079 que dita que você não pode requisitar um bem de outro estado, que são os 25% das doses que são de direito do estado de São Paulo. Basicamente, na minha avaliação, tem gente que coloca outros elementos e outros crimes, aí você tem outras denúncias, você tem o pedido da OAB e outros pedidos de impeachment, mas na minha avaliação, esses são os crimes de responsabilidade mais graves cometidos pelo Presidente da República. e aí você tem o pedido da OAB e aí você tem o pedido da OAB e aí você tem o pedido da OAB